Fala galera, cês tão bonzinho aí meus fi? E pra quem acompanha o canal sabe que eu importo muito e tenho uma dica agora pra quem quer importar mas vai ficar variando com os preços Uma das lojas que eu mais adquiro produtos é na Gearbest e ela parcela até em 12 vezes todo mundo sabe que cada parcelamento vai aumentando o valor isso é em toda loja mas agora a Gearbest tá fazendo até o dia 17 de setembro essa promoção, 17 de setembro só até o dia 17 de setembro você pode fazer em 6 vezes sem juros não tem juros nenhum, 6 vezes os itens que tiver nessa promoção, vou deixar o link aí embaixo tem cupom de desconto então cara, com cupom fica tipo uma Black Friday cês que acompanham Black Friday então acaba ficando com uns preços bem interessantes, bem loucos pra comprar então a galera que tá sempre perguntando preço pra mim pra caramba dica se vocês gostaram desse tipo de vídeo dando dica de melhor época pra comprar coloca aí na descrição que a gente vai tá vindo com mais vídeos desse por falar importado ó tem que fazer unboxing mais dois aqui vale bem a pena link tá aí link tá aí abaixo na descrição valeu e aí e aí e aí e aí e aí